E Camilinha já tá aqui comigo. Bom dia, meu amor. Mas eu tô hoje numa energia tão boa, não tô? Uma coisa boa. Tá com saudade de você semana passada, eu tava dodóizinha, já tô dando aquela melhorada, né? Mas quando a Camila tá aqui, quando é dia de terça-feira, quando a gente vai falar de brincadeira, de aprender, eu fico assim, sabe gente, não tem aquela energia positiva que a gente recebe? Na hora que eu cheguei aqui nesse estúdio, hoje eu já cheguei com três gatas maravilhosas, três mulheres incríveis. Porque, não, porque nós mulheres, né? A gente se conecta, né? E se com a mesa chamando pra brincar, né, Carla? A gente volta até a infância. Melhor ainda. E hoje com uma convidada super especial, né? Emília. Sim. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia. Então, hoje a gente vai dar super diquinhas pra quem tá em casa nesse período de São João, né? E aí vocês prepararam aqui essa nossa mesa com várias opções de brinquedo. Inclusive um brinquedo que remete muito ao São João, né? A pescaria. A pescaria. Então, colocamos ela logo bem na frente, porque normalmente a gente tem, né, em todas as festas de São João. As meninas têm uma pescaria de vários tamanhos. Aqui é uma pescaria master, né? Sim. Tem peixinhos de mais de 20 centímetros cada, peixes em madeira. E que eles vêm, esse kit, Carla, vem com quatro hastes coloridas em madeira. Então, você pode colocar ele numa piscina de bolinha, você pode colocar ele na areia, você pode colocar ele sobre o gramado. Então, você tem várias opções de jogo. Emília, como você é super conhecida aqui na capital, né? Todo mundo assim, eu já ouvi falar muito de você, viu? Inclusive você é muito ativa também nas redes sociais, né? Sim, estou sempre lá. E aí, eu queria que você falasse pra gente, é claro, por estar no meio dessa brincadeira, se é possível a gente trabalhar o tema junino de forma lúgica nas brincadeiras com os pequeninos. Como a gente faz isso? Sim, com os pequenos, né? As brincadeiras juninas são aquelas brincadeiras que, na maioria das vezes, somos nós os pais que já conhecemos, que são aquelas brincadeiras mais antigas, mais tradicionais, mas que a gente pode trazer pro nosso dia a dia, pra festa junina, pra rotina das crianças, pra brincadeira nas férias, né? Pra levar pra um parque, não só agora nessa época junina, mas aquela forma que a gente pode levar pras crianças, socializar com elas, de ensinar. Muita criança não conhece esse tipo de brincadeira aqui, né? Sim. E aí, a gente trazer pra elas de uma forma lúdica. Lá na brincadeira tem muita opção, né, desses brinquedos, bem voltados, bem pra todas as idades, que a gente pode brincar junto com eles. E a gente já tá aí, Camila, entrando no período junino, mas a gente já tá entrando também no período de férias. Nas férias, exatamente. Então, são brinquedos, Carla, que vai sempre chamar pra interação. Interação do pai com o filho, interação entre irmãos, interação entre vizinhos, entre primos, né? Então, é um momento de socialização. Então, esses brinquedos são brinquedos competitivos, que você vai trazer numerações, né? Que a criança vai aprender a somar também. Você vai sempre tá brincando com o outro. Não é pra brincar só. Não é uma brincadeira sozinha. Então, isso não só no São João, como no final de semana no parque, como nas férias, é uma brincadeira divertida e que nos remete, né? Remete os pais lá, aquele período da infância. E aí, tu já quer jogar também, já quer brincar também. Os pais querem participar, porque aí vai ter aquela memória afetiva, aquela memória da infância dele. É, eu tô vendo aqui uma peteca, gente. De ensinar na criança. Peteca. Peteca. Olha só. Essa peteca é muito legal. Tem criança que se vê, não sabe o que é. Não sabe. Gente, peteca é muito legal. Você sabe que ontem eu fui no supermercado, aí eu encontrei uma geleia de mocotol. A mesma hora, eu tirei a foto e mandei pra minha mãe, né? Mandar um beijo pra ela se ela estiver assistindo. Me assistindo. Eu digo, mãe. Ô mãe, eu que saudade quando eu era criança, se ela me dava a geleia de mocotol. Aí eu cheguei aqui hoje, eu olhei pra peteca, eu digo, meu Deus, que saudade que eu tenho da minha infância. Vou ligar pra mamãe. Gente, porque assim, é a nossa memória afetiva e que a gente tá vendo hoje com o advento da internet, da tecnologia, indo. E é importante que os pais, eles entendam que a gente precisa colocar os nossos pequeninos, já pequenininho mesmo, pra, sabe, fora das telas, vamos tirar as telas das crianças, sabe? Tem tantas formas da gente brincar. Olha, gente, brincadeira de forma lúdica, com os brinquedos educativos, eles são importantes pros aspectos cognitivos, sociais, né? Isso, além do físico, né? Físico, emocional. Quando a gente pensa na dimensão física do brincar, ela é muito grande, porque é no brincar que você vai estar estimulando a coordenação motora, vai estar estimulando o equilíbrio, né? A estratégia ali, acho, de saber o jeito de pegar o peixe na pescaria, de jogar a cola no lugar do peixe. Isso, então a organização, né, do movimento, a organização espaço temporal também, quanto tempo ele tem, por exemplo, olha só esse jogo da roleta. Esse aqui, ele era muito usado antigamente nas praças, né? É, assim, as pessoas sentavam nas praças e aqui você vai jogar a roleta. E esse pino, ele tem que ir encaixando nas bolinhas. Nas bolinhas. Isso, nos orifícios que vão ter nessa plataforma de madeira e depois você vai somar. Então você tem que ter a habilidade pra girar o peão. Você não pode girar com muita força, senão as petequinhas saem. Então você tem que ter a habilidade, uma percepção do seu movimento. Então essa estratégia também de usar o movimento corporal é muito importante. E a gente observa também, sabe Camila, que nos movimentos, por exemplo, a gente tá falando aí agora que a gente vai entrar no período de férias, né? Então, assim, geralmente os papais, as mamães já se juntam, vão pra praia, vão pra um sítio, né? Já sai um pouquinho da cidade, leva as crianças, leva os brinquedos educativos, brinquem com seus filhos, sabe? Façam essas brincadeiras acontecerem, volta à sua infância. Gente, é tão bom a gente voltar à nossa infância brincando e brincando com os nossos filhos. Ah, não é com o filho, você tem um sobrinho, tem uma sobrinha pequenininha, vai ficar com ele esses dias, né? É gostoso demais. E são brinquedos que dá pra passar de geração em geração. Basta, são brinquedos que duram muito. E a gente é associando os brinquedos com vários locais também, que a Emília disponibiliza sempre nos finais de semana. Então, no final de semana, sempre a Emília tá mostrando o que fazer, né? Que parquezinho, né, Emília? É, aproveitar aí que as férias estão chegando, né? Tipo, esses brinquedos, que você vai, vou lá na Brincar, comprar uns brinquedos pra minha festa junina, pra reunir as crianças. Então, já aproveita aí que as férias estão chegando, faz uma programação diferente, combina lá no grupo de mães. Eles vão fazer um piquenique no parque, cada um leva a sua comida, seu lanche, leva as toalhas. Olha a brincadeira aí, ó. E aí, lá mesmo no parque, já faz esse momento de socialização, coloca os brinquedos antigos pras crianças brincarem. Inclusive, festa de aniversário. Festa de aniversário. Você vai fazer a festa de aniversário do teu filho, da tua filha, reúne a galera, faz uma festa. Sabe por que é assim, gente? Eu queria até falar sobre essa questão de aniversário de criança, porque eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Às vezes a gente faz um aniversário com o filho e a gente acha que o aniversário é pra gente. E a gente se preocupa muito mais em convidar as pessoas que a gente conhece do que quem os pequenos da gente conhece. Recentemente foi aniversário do meu enteado e aí algumas famílias... Ah, nem fui convidada, digo, aniversário do Arthur Neto. Os convidados são dele, quem tem que convidar é ele, as pessoas que ele quer, né? E a gente precisa respeitar isso dos nossos pequeninos, né? Porque assim, essa relação de amizade entre eles, o que que eles gostam de brincar, como tem que ser, como eles querem ser, como eles querem ficar. Ah, às vezes assim, ah, tem um amiguinho que eu tenho afinidade maior, já tem outro que eu não tenho muita afinidade, eu quero os poucos, eu quero isso. Então você precisa entender o que que teu filho quer também. A gente precisa conversar com os nossos filhos e entender aquilo. De repente ele vai fazer o aniversário, ah, eu quero fazer uma festa de São João, eu quero reunir poucos amigos na minha casa, eu quero brincar com eles. Olha isso aí, você vê uma... Essas fotos que a gente tá passando é a pura realidade de como é a vida dessas crianças, né? Isso, é nesse momento que ele tá construindo, né? Construindo o seu eu, tá se percebendo como pessoa, percebendo em que locais ele gosta de ir, com quantas pessoas e com quais pessoas ele gosta de se relacionar e qual é a forma dele se relacionar com as pessoas. E assim vai construindo a criança, né? E que é o adulto do futuro. Com certeza. Então já vai ficar essa dica aí pros papais e pras mamães, não é, Emília? Isso. É só passar lá na Brincar, inclusive eu vou chamar aí pra vocês verem essa loja que eu sou apaixonada, engraçado. Por onde eu ando, viu, Camila? O pessoal fala, Carla, eu amo a Brincar. Ainda bem que você veio pra trazer uma loja como essa pra Teresina, com brinquedos educativos, brinquedos criativos. É preciso sempre ter alguém que tenha essa visão, porque não é fácil ser empresário nos dias de hoje, né, Camila? Às vezes a gente, se a gente for parar pra pensar, sabe, eu sempre gosto de trazer essa reflexão também pras pessoas. A gente precisa valorizar o que a gente tem aqui na nossa cidade, na nossa capital. A gente precisa comercializar as coisas dentro da nossa cidade, deixar de comprar em outros estados, deixar de comprar na nossa capital. Gente, hoje eu vou falar uma coisa pra vocês, compra na internet, compra na loja, qualquer lugar que você for, o preço vai ser o mesmo. Não justifica, sabe, Camila? A gente ter uma brincar aqui em Teresina, uma loja linda com tudo, e eu ir lá na internet e comprar pela internet. Eu viajar e comprar em outro estado, levar o dinheiro pra quando a gente, na verdade, a gente precisa fazer o dinheiro girar na nossa capital, pra que as coisas girem, pra que a gente possa ter mais empresas. Me dá uma tristeza tão grande, todas as vezes que eu vejo uma loja abrindo e depois eu passo e eu vejo aquela loja fechando. Gente, isso é muito sério, a gente precisa ter essa consciência, sabe? Poxa, eu vou pro aniversário, eu vou lá na brincar, porque eu sei que eu vou levar um presente educativo pra uma criança. A gente precisa ter esse hábito, esse costume. Eu todas as vezes que eu vou pro aniversário do Arto Neto, eu só vou lá na brincar. Por quê? Porque eu sei que lá tem brinquedos pra todas as idades, inclusive pra adultos, gente. Eu já acho, olha, eu compro presente pra adulto lá na brincar, porque, ó, lá tem... Eu comprei aquele baralho, minha filha lá em casa tá um sucesso, né? Porque é difícil, Camila. É difícil, os pockets não são fáceis. Não, 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 não. E eu não quero que, né? Eu comprei um baralho pro seu pai jogar com você e comigo, mas eu perdi. Eu... Foi um cancão. E eu, meu Deus do céu, difícil. Então, assim, eu gosto de jogar em família com os meus filhos, todos adultos. A gente precisa ter esses momentos de integração. Você vai pro aniversário, poxa, eu vou lá na brincar, vou comprar o presente lá, porque eu vou levar um presente educativo pra uma criança. Eu vou gerar uma renda pra loja. Eu vou fazer com que essa loja, ela possa permanecer. Porque se a loja não tiver cliente, Camila, ela vai fechar. Isso. E o importante dizer que a brincar é preparada com consultoras, né, em vendas... Que sabem entender a necessidade que você tá buscando, que buscam entender quais são as habilidades que você quer desenvolver no seu pequeno. Então, diante das habilidades que você quer desenvolver, nós temos diferentes produtos que podem estimular. coordenação motora, atenção, concentração, raciocínio lógico, né, e muita diversão com a família. Com certeza. E assim, lá também você sabe que a gente tem como forma da felicidade e alegria pra toda a família. Sempre atenta em oferecer produtos que estimule o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças em todas as idades e também adultos, como eu falei. oferece os melhores brinquedos educativos e criativos, além de muitas novidades em pintura, tá? Lá também tem pintura, brincar livre. Todos os brinquedos da Brincar, os quais são criteriosamente escolhidos, buscam desenvolver habilidades psicomotoras, como raciocínio, coordenação motora, noção de cores. Gente, é tão importante. Vocês não têm noção quanto que é importante pros nossos filhos ter essa questão da noção da cor, do som, das formas, letras, números, além de desenvolver elementos fundamentais na formação da personalidade. Então, vamos brincar e estimular os nossos pequenos. Venha nos conhecer em uma das nossas lojas, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 520, Sala 4, no bairro Jóque, ou na Avenida Higino Cunha, Ilhotas. É perto daqui, é outra loja, viu, gente? É Ilhotas aqui pertinho, tá? Se você também quiser, você pode falar com a gente no Instagram, pode chamar a gente pelo WhatsApp. Ah, eu tenho um aniversário rápido, eu não sei o que escolher, o que é que eu faço. Fala com a gente lá no WhatsApp, fala com a gente no Instagram, a gente passa as opções, aí você passa lá rapidinho. Ah, eu não tenho como, como é que eu faço pra mandar, deixar... Então, assim, tudo é muito prático, né, não, Camila? É muito prático e rápido, só falar com a gente no direct, no WhatsApp, que a gente atende e também presencialmente na loja. Adoramos receber todos vocês. Ah, eu amei. Emília, venha mais vezes. Obrigada. Tá, Camilinha, obrigada. Obrigada, foi um prazer. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser, e esse foi o quadro Brincar e Aprender.